Teleco, vamos chamar os nossos amiguinhos, o Telequinho e o Tequinho, para fazer uma grande homenagem a todas as mamães! Você é a coisa mais linda, amiga assim nunca vi, me acorda com todo carinho, é a melhor companheira que eu conheci, você é tudo pra mim, começo, meio e fim, pro mundo eu quero gritar, que legal, pra sempre, 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 eu vou te amar, eu vou te amar! Mamãe, mamãe, você é a minha razão, de cantar, de sonhar, é a dona do meu coração, eu vou ser só de você, E nunca eu vou te esquecer, mamãe, 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 eu amo você! Parabéns, mamãe! Quando eu mais precisar, com você é que eu posso contar, é você que vai me ensinar, os caminhos que eu devo tomar, Você é tudo pra mim, começo, meio e fim, pro mundo eu quero gritar, que pra sempre, 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 eu vou te amar, eu vou te amar, mamãe! Mamãe, 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 você é a minha razão, de cantar, de sonhar, é a dona do meu coração, eu vou ser só de você, E nunca eu vou te esquecer, mamãe, 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 eu amo você! Muito bem, Tenec! Mamãe, 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 você é a minha razão, de cantar, de sonhar, é a dona do meu coração, eu vou ser só de você, E nunca eu vou te esquecer, mamãe, 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 eu amo você! É isso aí, Tenec! Mamãe, 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 eu amo você! Essa é a minha mamãe! Mamãe, 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 eu amo você! Muito bem, Tenecinho! Legal, Tenecinho! Essa foi a nossa homenagem às mamãe!